e fala galera como é que vocês estão comigo tá tudo bem graças a deus hoje é sábado né dia da minha folga mas acordei cedo hoje que hoje tem bastante coisa para fazer eu vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia do nosso dia né Rubinha ainda tá tá deitada já acordou mas ainda tá deitada porque tá cedo ainda e não tem necessidade dela levantar agora é eu tô indo agora primeiro eu vou botar moto meu sogro para lavar que ele a gente veio com a moto dele ontem para cá é para poder botar para lavar eu tenho que levar uma coisa para ele no sítio fazer um favor para ele é e também tenho que botar e também tenho que botar a moto e Tonho para ajeitar como vocês sabem a gente tava com a moto e Tonho né serviu demais esses dias aí que Tonho tava no Espírito Santo a gente queria alugar ele não fez ele não quis alugar disse que podia usar que a moto ia ficar parada mesmo que eu era para usar mesmo né e eu vou fazer questão de deixar ela pelo menos eu queria deixar mais né mas no momento não deu mas vou deixar pelo menos um pouquinho melhor né a gente já tinha trocado umas coisas mas aí hoje eu vou ajeitar ali umas coisas nela vou mostrar para vocês né vou botar para lavar e esse vídeo só vou finalizar quando ele chegar ele chega no domingo e só vou fazer questão finalizar esse vídeo para agradecer a ele porque graças a ele é eu consegui começar a trabalhar né aí Rubinho fazendo nossas entregas mas eu não vou me estender muito aqui falar não porque eu quero que Rubinho também esteja junto né e vou finalizar só com ele mas vou mostrar meu dia hoje para vocês e vou mostrar ajeitando a moto uma moto que serviu demais a gente graças a Deus né e é isso aí vou mostrando para o dia né o meio de Rubinho como eu mostrei no outro vídeo aí ó vocês já viram né essa é a nossa moto hoje acordou com moto aqui na garagem aí agora eu vou levar do meu sogro para poder lavar e vou levar de tonho para ajeitar e vamos lá vamos começar o dia aí a tonho pessoal tá muito suja aqui ontem ó tá vendo do trabalho né da caixa ontem eu vim direto do trabalho é não deu para ir sujou bastante tá bastante suja e tem que botar essa tampinha aqui né que tá ali que caiu aí eu vou botar o freio na frente que não tinha e vou botar um pisca que a história tá muito ruim acabou caindo né eu já tinha trocado o conjunto troquei óleo né já fiz outras coisinhas na moto mas agora vou deixar toda ajeitadinha botar pra lavar e entregar para ele a moto é bem né do jeito que ele entregou a gente porque serviu demais uma motozinha antiga mas que serviu demais e é isso aí vamos lá primeiro vou levar aqui no sogro para lavar né tá muito suja vou descer ali e botar para lavar e depois vamos fazer outras coisas vamos embora o bom é que o lava jato é longe lava jato patrícia tá é aqui ó e não é aqui é aqui o lava jato o melhor lava jato pessoal tem aqui na rainha é o de patrícia falando mal dos outros não é claro aí tá o sol tá aqui mas o melhor que tem aqui eu gosto né particularmente é o de patrícia levei ali para ele e agora vou pegar também para poder resolver outras coisas olha já tô aqui já com a moto também como eu vou fazer isso né essa tampinha vai trocar aqui as coisas só aqui em jacó e pronto quando ela tiver mais mais bonitinha eu volto né entregando a tona olha pessoal já tô aqui no lava jato aqui Patrícia aqui ó olha Patrícia tá por aqui né tá ocupado tá lavando a do meu sogro ali tá lavando já de tonho tá suja ó olha pessoal botei o coisa do freio botei a capinha também aqui ó foi desse lado de cá a capinha tá vendo prendi só não consegui botar o piso eu vou ficar devendo a tonho para botar que ela não tinha mas vou arrumar e vou botar que eu vou pegar do jeito que eu deixei e é isso aí daqui a pouco vou mostrar para vocês vou mostrar meu dia também lá no sítio e como eu disse esse vídeo só vou terminar entregando essa moto a tonho né é isso aí a minha também tá aqui ó para lavar lá isso aí vocês vão ver já no vídeo um vídeo anterior né que aí o rubinho mostrando a moto já lavadinha toda pronta porque é uma coisa nela também que eu vou falar no outro vídeo é isso aí agora sim viu papai que eu já sujei o pneu vim ó é agora aí é uma lavagem vim para botar só os trinques esperando só a minha ficar pronta ali para pisar para o sítio para poder continuar né esse vídeo e aí pessoal vamos entregar agora a moto e o tonho né chegou já hoje né eu vou ter para lavar falei até no vídeo que ia ficar devendo pisca mas não consegui botar eu consegui colocar os dois picos eu vou deixar aqui de trás eu tinha quebrado só um mas eu aproveitei e troquei logo para né tá bonitinho eu já tinha trocado de ar conjunto hoje as coisas para deixar a moto ajeitadinha né vamos levar e entregar ele né esse viu demais ele volta para pisar vim ó é assim vamos lá aí aí tomimente volta tá entregue E aí pessoal boa tarde a todos vocês aí né já trabalhado é boa lá né Tomim? vou rapaz vou fazer um grande esse, vou ver a gente viu vídeo lá, vou... tu ainda postando foi? eu postei postei vídeo lá ainda nem tempo de postar mais vídeo que é uma porreirinha grande lá eu sou o trabalho né? trabalho tempo todo né Tomim? eu só agradeço a todos que me acompanham que estiver chegando agora seja todo bem vindo aí no meu canal Vá lá no canal, né? Antônio Menos PD, né? Antônio Menos PD, aí vai deixar o link aí na descrição, né, meu bem? É isso aí. Só devolvendo aqui a moto, né? Tá entregue, muito obrigado. Serviu demais. Oche, serviu demais, amor. Se precisar tá aí, que daí me pegar pra mim. É, vou levar de volta. Se precisar, vou levar de volta. Não vai dar certo, não. Vai não, né? Vai ficar de pé? Vou ficar de pé, aí ficou ruim. Aí ficou ruim. Mas valeu, serviu demais. Tô devolvendo, né, o vídeo que a gente pegou. É isso aí. Então, vamos finalizar por aqui, né? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, Antônio. Valeu, galera. Valeu a todos.